Sandman, Prelúdios e Noturnos, volume 1, 6 de junho de 1916, Witchcross, Inglaterra. Acorde, senhor, chegamos. Já? Eu devo ter cochilado. Boa tarde, senhor. Boa tarde, meu nome é Hathaway, Dr. John Hathaway. O senhor Burgess está no gabinete, senhor. Queira me acompanhar. Dr. Hathaway, que prazer inesperado. Sente-se, por favor. Compton, traga no chá. Devo concluir que você reconsiderou? Após nosso encontro no museu, meu filho Edmundo, seu destroyer afundou na semana passada e ele morreu. Eu trouxe o livro. Se o que você me contou é verdade. É verdade, não é? Sobre a morte. Claro, doutor. Claro que é. Magdalene Grimor era tudo o que a Ordem precisava. A cerimônia será na próxima lua cheia. Então, ninguém mais morrerá. 6 de junho. Toronto, Canadá. L. Marston ouve uma história de Ninar. Twendlin Dunn disse, Você é apenas uma das coisas no sonho dele. Você sabe muito bem que não é real. Embora seja apenas um conto, ele a aterroriza. Kingston, Jamaica. No albergue de seu pai, Daniel Bustamonte dorme. Os gritos e canções dos adultos bêbados não perturbam seu sono. Ele sonha com um castelo acima das montanhas azuis. Um castelo de nuvens. Verdun, França. Stéphane Wasserman. Jamais sonhou que a guerra seria desse jeito. Ninguém lhe contou. E ele tem quase 14 anos. E mentiu para poder se aristar. Londres, Inglaterra. United Kincaid. Se debate entre os lençóis de linho. Ela sonha com um homem alto e nos olhos dele queimam como estrelas gêmeas. Ela resmunga e chora. Winch Cross, Inglaterra. Os sonhos de Roddick Burgess são de poder e glória. E de morte, é claro. Especialmente morte. Meia hora é hora. Hora? Ah, jamais alguém sequer tentou fazer o que nós conseguiremos, Alex. Invocar e aprisionar a morte. Será um triunfo para a ordem, hein, Alex? Sim, pai. Pai? Magos. Alester e seus amigos nunca mais farão piada sobre mim. Quando a morte estiver sob o meu comando, Alex. Eu tenho Magdalene e Grimoire. Pobre Hathaway. Mesmo se eu falhar essa noite, o livro já é nosso. Para sempre. E poderemos saquear o museu real quando quisermos. Velho idiota. Tudo pronto para a cerimônia, Magnus. Ótimo. E um bastão que cravei nos olhos de um morto. Eu ofereço uma garra arrancada de um rato. Eu ofereço um nome. E o nome está perdido. Eu ofereço o sangue tirado de minhas veias. E uma pena tirada de um anjo. As palavras mágicas ressoam dentro de sua cabeça. Budges percebe que não poderia parar agora. Nem mesmo se quisesse. Eu o chamo de muitos nomes. Ó Mestre. Eu invoco com veneno. Invoco com dor. Abro o caminho. Abro os portões. Venha. 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 Eu invoco em nome dos velhos mestres. Namtar. Alatu. Morax. Nabelius. Clash. Vepar. Maimon. Venha. 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 A Shema Deva o chama. Maborim o chama. Norvendile o chama. Da escuridão eles o chamam. Para a escuridão. Escuridão eles o chamam. Moeda e canção. Faca e bastão. Aqui na escuridão. Aqui na escuridão. Aqui na escuridão. Garra e nome. Sangue e pena. Aqui na escuridão. Juntos nós o invocamos. Venha. O sono dos justos. História por Neil Gaiman. Arte. Sam Keith. E Mike Dringenberg. Cores por Rob Bush. Então tá pessoal. Era isso por enquanto. Eu trouxe até aqui uma breve história do Sandman. Do volume 1. Prelúdios de Noturnos. E eu tô fazendo isso. Porque eu sou muito fã do personagem. Das histórias do Sandman. E muito fã também do autor. O Neil Gaiman. Não só dos quadrinhos. Mas também dos livros. E das séries que ele roteiriza. E se tu curtiu. E se interessou pela história. E quer que eu continue. Com a narração. E com os quadrinhos. Deixa teu curtir. Deixa teu comentário. Deixa teu feedback. Positivo. Negativo. Ou com uma sugestão. De melhor áudio. De melhor imagem. Pode comentar aí embaixo. Que eu vou ficar feliz. Qualquer feedback é positivo. E era isso. Não vou me alongar. E até a próxima.